Para nós, todos os dias são dedicados aos animais e às pessoas que cuidam deles. Os criadores, os veterinários e os donos de animais de companhia que asseguram o seu bem-estar. Porque quer estejam na produção de bovinos ou de ovinos, em explorações leiteiras, aviários ou suiniculturas, no nascimento de um poldro criado para competir, ou a cuidar dos animais de companhia da família, nunca esquecemos qual o nosso objetivo. Para o ajudar a fazer a diferença. Na investigação, a procurar soluções inovadoras e a disponibilizar aos veterinários, criadores e donos de animais de companhia medicamentos e vacinas necessários para a saúde animal. Estamos presentes, não só em palavras, mas no terreno. Para benefício de todos. Somos Zoetis, o novo nome na saúde animal. Temos 60 anos de experiência com a Unidade de Negócios de Saúde Animal da Pfizer. Somos uma empresa independente com um novo nome. e produtos e serviços de qualidade ao dispor dos nossos clientes, onde quer que estejam. Com mais de 9.500 colegas e presença em mais de 120 países, e um programa de investigação e desenvolvimento bastante diversificado, na Zoetis, mantemos o compromisso de desenvolver os produtos que os nossos clientes precisam. O que significa isto? Significa animais de produção mais saudáveis em todo o mundo e mais formas de prestar cuidados de saúde aos cães, gatos e cavalos. Significa que daqui em diante há uma companhia de saúde animal independente, que não se limita a vender produtos, mas que trabalha diariamente para o sucesso do negócio dos seus clientes e para merecer a sua confiança. Estamos presentes para disponibilizar aos nossos clientes os medicamentos, vacinas e serviços em que podem confiar, para que se possam focar no que sabem fazer melhor. Somos Zoetis. Para os animais. Para a saúde. Para si.